Agora você já pode comprar Bitcoin e altcoins pagando diretamente com reais. E se proteger do trade com Stop Limit, conheça a nova DAX. O negócio é o seguinte gente, hoje nós vamos aprender sobre 2FA, a autenticação de dois fatores. O que é essa bodega? Senta o popô até o final desse vídeo pra compreender melhor. Sejam bem-vindos ao canal Voepa, o canal do velho mais doido da internet. De cara eu quero agradecer a todos vocês que deixam o like, que deixam aí o seu comentário, que ativam a bodega do sino, terem espaço mais aqui. Porque todas essas ações que vocês realizam, fazem com que esse canal seja recomendado pra mais pessoas. Aumenta a quantidade de inscritos, a quantidade de visualização e aumenta também as chances de eu colocar uma placa nessa parede. Muito obrigado a todos vocês. Aproveita aí e deixa um comentário nesse vídeo dizendo qual assunto ou qual criptomoeda você gostaria que eu avaliasse aqui nesse canal. A autenticação de dois fatores é um elemento que serve como uma prova, uma chave extra de acesso. Imagina se dois Voepa chegam numa festa, como que nós vamos identificar o verdadeiro? É muito simples, basta balançar uma caixa de viagem e ver qual que vai babar primeiro. A internet hoje em dia tá bem facilitada. Nós podemos acessar por PC, por celular e até mesmo por relógio. Parece que é um mar pra qualquer marinheiro navegar, não é verdade? E de fato é, mas se nós não tomarmos algumas medidas, algumas precauções, nós podemos cair nas armadilhas dos hackers. Geralmente os hackers conseguem informações através de vírus que invadem o seu PC. Mas como que esses vírus entram no nosso PC? Geralmente eles entram através de links, que as pessoas saem clicando que nem doidas. Ou até mesmo naquele programa especial da Cracolândia, que você fica felizão por não ter que desembolsar dinheiro pra comprar. Mas o que esse vírus faz no nosso PC? Ele fica monitorando nossas ações. O que nós digitamos, o que nós acessamos. E muitas vezes nós copiamos alguma informação, como por exemplo, uma carteira de Bitcoin. E quando nós vamos colar essa carteira de Bitcoin, nós acabamos colando a carteira do hacker. Mas também tem outras formas de se estrepar na internet através do phishing. Não sabe o que é phishing? Imagina que esse pescador é o hacker. E você é o peixe. E você adora minhoca. Porque é um alimento escasso no mar. Cara, eu sei que você vai dizer que existem minhocas no mar. Mas elas não são tão saborosas quanto a da terra. Hum, que delícia! Então da mesma maneira que o pescador utiliza uma minhoca pra fisgar o peixe, o hacker utiliza várias coisas atrativas pra fisgar você. Clique aqui e concorra ao sorteio de uma Lamborghini. Você ganhou um milhão de reais. Para resgatar, basta fornecer o seu CPF, nome completo e os números da frente e de trás do seu cartão de crédito. Parece aqueles golpes daqueles caras que ligam dizendo que sequestraram um parente seu. Ué, o que é isso? Tocando essa bodega? Alô, quem tá falando? Alô, o negócio é o seguinte, maluco. A gente sequestrou o teu sobrinho, cara. Nossa, quem? O Maurício Sirovski? Sim, sim, é esse mesmo, é esse aí. Não, 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 por favor, não faça isso. Não manda um pedaço do dedo, nem da orelha, nem do bico do seio, nem de nada dele. Pô, ninguém falou em arrancar pedaço do cara. Por favor, deixa eu falar com ele, deixa eu conversar para ver se ele tá bem. Já vou passar para ele então, pera aí. Titio, titio, eu não tô legal. Eles estão me maltratando, faz tudo o que eles estão pedindo. Não, não, mas essa não é a voz do meu sobrinho, meu sobrinho tem sete anos. Titio, titio, me ajuda, me ajuda. Ah, agora sim, como é que tu tá aí, meu filho? Já mandaram você tomar no seu p*** hoje? Não tem o sobrinho dessa idade, cara. Mas existem algumas medidas para você se prevenir. Como, por exemplo, ter um bom antivírus, não ficar baixando o programa craqueado, não clicar em links duvidosos, evitar acessar sites como o dos X-Men, porque é um site que tem muita ação, tem muita aventura, mas também tem muito vírus. Ou você pensou que o vírus só se pegava no contato físico? Também pega no contato virtual, pô. Enfim, além de nós tomarmos todas essas medidas, nós temos também o 2FA. Aqui no nosso canal tem vários vídeos sobre 2FA. Nós temos vídeo para proteger o seu e-mail, para proteger o seu Facebook e para proteger também, acho que eu vou estar nesse lado aqui, do Instagram. E toda vez que eu lanço vídeos aqui sobre corretoras, tutoriais, eu falo da importância do 2FA e ensino como ativar também. Mas o que significa ter o 2FA ativado? Isso significa que você ativa uma segunda camada extra de proteção, onde a pessoa que possui o seu e-mail e a sua senha, ela vai precisar de um código, e um código que está geralmente na sua posse, no seu celular. Os dois aplicativos mais utilizados são o Google Authenticator e o Alt. O Alt você consegue fazer o backup desse aplicativo com mais facilidade, caso você perca o seu celular. Já no Google Authenticator, para fazer o backup, você precisa salvar as chaves de cada site que você ativa o 2FA. Eu recomendo o Google Authenticator, por ser mais intuitivo e mais simples de se utilizar. E outra coisa, esse lance de fazer backup com facilidade, isso daí só vai fazer com que seja fácil também para o hacker. Então quanto mais difícil de fazer o backup, melhor. Então vamos lá, vamos fazer um tutorial bem rápido aqui sobre o Google Authenticator. Então você vai na Play Store ou na App Store, de acordo com o sistema operacional que você está utilizando, eu estou utilizando o iOS. Então eu estou aqui, procurei Google Authenticator. Eu baixei o aplicativo e vou clicar em abrir. Lá no fundo nós temos aqui o QR Code da Nova DAX. O QR Code para que eu possa acessar aqui, para poder ativar o meu 2FA. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou clicar aqui em ler código de barras. Vou dar autorização e vou fazer a leitura. E pronto, nova DAX está aqui. Esse é o procedimento que você vai fazer toda vez que for escanear um novo código E e um novo serviço. Falando em criptomoeda, você gostaria de ganhar criptomoeda participando de uma competição de trade? Isso mesmo que eu estou falando. Até o dia 16 de agosto, vai estar rolando uma competição de trade em comemoração ao Ethereum 2.0. São R$ 3.140 em prêmio. E a todo serão 10 ganhadores. As 10 pessoas que mais negociarem Ethereum dentro da nova DAX. O primeiro lugar vai ganhar R$ 2.000 em Ethereum. O segundo lugar ganha R$ 500. O terceiro R$ 200. O quarto R$ 150. O quinto R$ 100. E assim vai, gente. R$ 80, R$ 50, R$ 20, R$ 20, R$ 20, R$ 20, R$ 20, R$ 20. Se você quiser entrar nessa competição, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link de todas as aulas completas da nova DAX. Atualmente existem chaves 2FA físicas que você pode conectar no seu PC e autorizar o acesso. A mais conhecida é a da YubiKey. Toda vez que você vai acessar o seu Face, o seu e-mail, o seu Insta ou algumas exchanges, você vai ter que introduzir essa chave do lado do seu PC e ainda vai ter que colocar o dedo para autorizar o acesso. Você também pode utilizar a sua Trezor ou a sua Ledger como um 2FA físico. Então, meus amigos, esse aqui foi mais um vídeo do nosso canal onde nós conversamos sobre 2FA. Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se ficou alguma dúvida na sua cabecinha, por favor, deixa nos comentários qual é a sua dúvida que eu vou procurar fazer o possível e o impossível para esclarecer para vocês. No mais, eu só tenho a agradecer a você por assistir esse vídeo até o final e pedir que nós possamos nos encontrar nos próximos vídeos. No mais, eu só tenho a agradecer a você por assistir esse vídeo até o próximo vídeo até o próximo vídeo até o próximo vídeo.